Comandante de Trânsito, município de Lili, inspetor-chefe, Domingos Sarmento Gama, afirma adeptos, bola mania, nebe, viola, regras, trânsito, durante jogo Copa Mundial. Processa, tuir lei, não se elucoi, mas bacofre, estado. E te acompanha a entrevista e a seguimento, 7 minutos, tuir mai. Comandante de Trânsito, município de Lili, não se elucoi, não se elucoi, não se elucoi, e eu, senyoru. Comandante, o que é que é o que é que tem é que, o que é que tem o que era? Comandante, se eu sei que a pandemia, é a entrevista, não se elucoi, não se for que é que o que é que nós temos? Ok. A atividade da Copa Mundial, não é mundial, mas a atividade da Copa Mundial não é sempre existente. E o mundo toma a classe do Timor-Leste. A atividade da Copa Mundial, a comunidade do Timor-Leste em geral, é a capital dele. Todos os adeptos se referите à nações de ataques, mas se ela vieria em defesa. Cada vez os adeptos se referiram, não são os adeptos. Sentimento contente, não é verdade? Líder, limita em relação a lei, ele não vai ter uma boa atenção. Contra a Lei Transito, não é verdade? Contra a Lei Código Estrada. Mas quando a comunidade é uma idade avançada, não é de vez em quando. Mas quando a comunidade é uma idade avançada, quando a comunidade é uma idade avançada. Então, o que acontece é quando a nação é adepto, quando jogou no exemplo antes de Portugal. A intenção é o transporte motorizado. O que acontece é que a gente usa o capcete, a gente usa a nossa matrícula e a gente usa o cano resino. A lei do Código de Estrada, artigo 74, poluição oleã, significa que a lei do artigo 74, não é de vez em quando o cidadão usa, utiliza o cano resino. O barulho. O barulho, o barulho, o barulho não mostra a estrada pública. A intenção incomoda. Eles ficam sete para o barulho. O barulho, o barulho que joga a Copa Mundial, acontece há três horas, quatro horas e o barulho 12 horas. Então, o que acontece é quando o cidadão utiliza o cano resino. O barulho, o barulho, o barulho não mostra a estrada da capital dele. O barulho é uma lacumate e não viola. Mas o barulho é uma polícia transita o barulho? O barulho é uma polícia transita o barulho. O barulho é uma polícia transita o barulho. O barulho é um cidadão, um adepto cidadão. Então, os barulhos não estão comando e o barulho de operações. Mas o barulho é uma sala de 28 ou 29 da noite. O barulho é um barulho. O barulho foi um barulho, 8 ou 9 horas. E não tem operações e atividades. De vez em quando, já sabemos. Mas o barulho foi um barulho, 6 ou 5 horas, o barulho foi preparado para o serviço de fatia. Mas o barulho é um adepto de uma atitude. Então, é obrigada a ter que aderir 3 ou 4 horas para fazer 5 horas para a operação, para a revista, check-point, quando o barulho é um adepto de uma atitude de uma atitude. Então, o barulho é uma polícia e descobre o barulho de 28. Reino, ela será com uma atitude de uma atitude de uma atitude de uma atitude. Então, ela foi chamada de fazer 5 horas e 10 horas, o barulho foi chamada de uma atitude de uma atitude de um barulho para que dê a atitude de um barulho. Então, o barulho é uma atitude de um barulho. Então, a operação é quatro horas, ou três horas começa, até oito horas de derrubar. Então, é o momento que eu falei, e a vinte e nove, madrugada, a rua, três horas, a atividade de sweep, no patrulha, vai chegar para ele. Aí, eu consegui me retar. O que é processo de infração? O que é processo de infração? Não, não é só, não é só. O processo de infração, para pagamento do banco, que é, para usá-los no Brasil, o selo de 120 dólares. Na artigo 74, os selos de minimo 24 dólares, o máximo 120 dólares. E o capital dele, desde o mandato da caída, o trânsito, a força é o público que é a capital dele, e a dele lá existem coimas mínimas. A razão sai da... Então, a lei, o código de estrada, está uma entrada em vigor em 2003. 2003. 2003, agora está uma hora, 2023, significa implementação de 20 anos de tempo. Mas isso não é nem a intenção. Ou não é a vontade a respeito da lei. Ou não é a vontade de cooperar. Então, significa... Coimas, né, que igliu, mas tem a comunidade de Sira, mais pior que... Continua contra a regra. Então, tem que implementar a máxima. A máxima. Não é, coimas, né, quase a máxima, né, lá usa a matrícula, 60 dólares, canurexem, 120, lá usa a capxete, 30 dólares. Ok. Não é adeptos, que não é, e o que é o capital dele? Para coimas, né, implementação, tanto adeptos para a Copa Mundial, não mostra a infração selo, a nessa. Então, implementa o... multa, que coimas, né, máxima multa nessa. Dias. O senhor comandante, tem que ter a Copa Mundial se dá o torre final, mais ou menos, preparação polícia à sua situação, né? Que aí, não tem, lá, oportunidade para a tua halopauai, como é, sabe? Lê o adeptos, Sira? Ok. Lê o... não tem que ter a expressão, Não tem que ter o sentimento, não tem que ter o limite livre. Mas, não tem que ter o adeptos, ou não tem que ter o jovem, Sira, ou não tem que ter o adeptos, mas tem que ter o adeptos, ser o sentimento contente, né? Mas, o que significa, que a halopauai, adilaram para depois, o engravamento, e impede a atividade, ou não tem que ter o parado, nem a luz, nem a mel. Nem a lei, não tem que ter o adeptos. O que é que se concentra, e a fatia no rumo, livre, exemplo, batastou o Sira, ou, batastou o Sira, ou, e a metinaru, e, e, não tem que ter o adeptos, se concentra, há o divertimento, o que é importante, mas fora de crime. Não tem que ter o adeptos, não tem que ter o adeptos, foda-la. Mas, ainda, há o adeptos, há o convôvio, há o alô, há o alô, há o alô, há o alô. O que é que se, lá usa a matrícula, lá usa a senhora, se a matrícula, lá o ter o adeptos, lá o ter o adeptos, não tem que ter o adeptos. Tem que ter o adeptos, tem que ter o adeptos. O ensino, há o apreensão para o Sira, e depois obriga-lo, com o imas do Estado. O cara que se, comete o crime, processo, tem que ter o adeptos, legalismo criminalo. Ok. Senhor Comandante, obrigado Bark, por ter o tempo Savior, esse livro. Ok, obrigado Bark, demas. Isso, Angélias, no dia, my skin andенсito de polícia transit, no dia, tem que ter o adeptos polícia transit, no dia diz, no país, o Brasil, há o re FM pou Will, daáoma o Adeptos, barak, no B há ativityos, da 했습니다, cá en suddenly zona. Esse livro, de originalidade, tem que ter ver. Comrabre, inscrivida, noma notificação, ou dívoro comentário no Fai Tutan bem-víde-se.